Consigamos fazer a descida e aí sim tu és muito útil e a parte plana. E depois tiveres que abrir para o lado de um cómulo, dás o que tens e... E vamos? É isso. Estás falando. Acho bem importante passarmos todos o vulcão porque precisamos de força a descer e o plano. Desculpa João. O primeiro pulo agora está a deixar um minuto e meio. É porque esta parte agora é plana. Os primeiros dez quilómetros são praticamente planos. É mais, é mais. São uns 15 ou 16. Isto é praticamente plano. Sim mas tens aquela subida a seguir à aquela rotunda grande. A final do... Quando sobes para o... Na saída do... Italian Village. Já nos desce. Isto é depois do vulcão. Isto é depois do vulcão já. Essa subida é depois do vulcão. Vai ser o vulcão. Desces. Depois fazes um bocadinho de reta. Passas essa subida. Acho que é isso assim. Já vou confirmar. Estás a ver aquela subida grande. Logicamente desces do vulcão. Vais até às vilas italianas. Tobe. À direita. E depois segue-te em frente. É isso mesmo. Ok. Não, mas eu estava a falar os primeiros dez quilómetros. Esta parte até ao final do Tempos Fugit. É sempre plano. É mais área aí que eu queria chegar. Pois é. Um minuto. É assim. É aos dez quilómetros. Exatamente. Aos dez quilómetros. Tem ali uma... Spring Climb. Que é três por cento. Que é quase aos dois quilómetros. Agora fico em logo. Ah pois tem aqui um bocadinho de... Logo aos 9.9. É assim. É uma ligeira subida. Mas vai-se bem aí no draft. Portanto vocês. Quase nem se tem de preocupar muito. Agora é Diogo. Bastos. Moraes. Eu. Belo. Bastos. Moraes. O Belo. Machado. E o Santos. Ok. Memorizem a roda pessoal. Eu vou dizendo. Eu vou dizendo. Eu vou dizendo. Bora lá. Boa sorte pessoal. Boa sorte. Pois quando puderes diz aí a ordem. É o Leite. É o Leite. A seguir o Leite é o Vasco. Depois o Moraes. Depois o Belo. Depois o Machado. E por fim o Rui Santos. Como puderes passa que eu levanto o pé. Bastos. Já. Bora. O Lui. Provo. Tem. Por favor. Nada. Não. Tem. 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 Vamos lá para a turma, mas foi para puxar, já vou descair Prepara para trocar a minuta e mais Ok, então faltam 3 segundos Vai bastos Passa a fila pessoal Estou eu que estou desalinhado Deixem abrir 2, 3 metros que é mais fácil Tranquilo, tranquilo Bastos 2,5? 2,5 Ok Morais 4,5 4,5 eu já digo Não vou descair Não vou descair Não vou descair Para dar Não vou descair Temos que fazer aqui uma pila Tem que formarem uma linha mais atrás, está um bocado desorganizado Relém segundo machado para a terceira posição Rui para a quarta posição Sim sim estou aí para lá vou tentar deixar-te cair E pode me dar um 3.5 de raiseda A trita e três Tem uma capacidade A trita A trita A trita A trita E vamos fazer Elotes fora do... 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 Do coisa 10 segundos Bel 10 segundos Bel Para Bel Agora Bel Agora 10 segundos Bel Botão 530 Ok, velho Faz fila pessoal, faz fila. 10 segundos João, estou entrando. Certo. Abre por aqui. Abre por aqui. Abre por aqui. 10 segundos para entrar Rui. Ok. Até aos 8. Ok. Abre por aqui. Só estamos a dar estipo a micha. Cá atrás eu estou conseguindo descansar. Cá atrás eu estou conseguindo descansar. 10 segundos Diogo para entrares. Ok. O leite vai até aos 9.30. Ok. 9.30. 9.30. 11... 10.31. 10.31. 10.31. 11.31. 11.31. 12.33. 11.31. 12.34. Ok. . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí É mais para trás, tui Mas, eu te conheço, Armin Doz Trita Doz Trita, ok Bel, entras depois aos 12h30, está bem? Sim. 10 segundos para ele. É aqui a transição do deserto para a pastoresta. 10 segundos para a pastoresta. 10 segundos para a pastoresta. 10 segundos para a pastoresta. Ok. Vai tirando chica. 10 segundos para a pastoresta. 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 O que é que você fala? E aí Só para a posição que eu vou Aí, está logo até passado A hora de 1,5 minuto até aos 17, não é? Atenção que aos 14 km 13, 29 km tem aí uma ligeira subida aí é o final do estudo do túnel aparece é isso galera, 13-9 tem uma ligeira subidinha aí no final do túnel, tenham cuidado para não dar um esticão muito grande 10 segundos para entrar a bastos também Howard e aí um minuto para fazer Fábio depois entra aos 18 Fábio agora vais até quando Fábio? 19.30 19.30 20.30 20.30 21.30 E aí E aí Elves Trash segundos para entrar Faz o que? 1 minuto? Aqui sim Já está como estava a gostar Quanto fazes o que? 30 segundos? 45 Tu fazes 45 ok 20 e 15 20 e 15 ok sim João Machado depois entras aos 20 e 15 Ok Dez segundos para entrar Machado Dez segundos para entrar Machado 10 segundos para entrar Machado Está a esticar pessoal Vais até quando Machado? A 32 Está a abrir espaço na segunda parte de estrada Entre o segundo e o terceiro há uns passinhos Levanta-me caro Machado Bora, bora, bora Rui 10 segundos para entrar Rui 10 segundos para entrar Rui Fazes um minuto é? Sim, sim Um minuto, ok Agora estamos a chegar ao sprint a partir de agora o Diogo vai descansar e a seguir o Rui também descansa Portanto a seguir vem o baste para a frente Faz o 8 uma vez, consegue, sei que seja 30 segundos Consegue, consegue Faz 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 Ok O Vax aqui vai render pouco a descer que ele é leve Ok, o Leto faz a descer Ok 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 Sim Nibrado Vamos entrar agora porque aperto esta tire Descadva basta atrás Basta abaixo Bem ligado, bem ligado Leite, bem ligado Faz ao coste, faz ao coste, Clayton, não fiques para trás. Acabo a puxar agora. Faz um bocadinho, encosta, encosta, quer para não ficar para trás. Vais o quê? Um minuto que bastes? Olha ele aí. Vamos lá, 45, 45. Ok, 25, 45. A seguir, Moraes, entras hoje, 25, 45. Deixa-me entrar no Valo Deu. Ok. Deixa-me entrar no Valo Deu. Puta, se todos gastaram, caralho. Vamos lá. Chega, Moraes. Vais até quando, Moraes? O início da subida. Começa ao início da subida, é os 20, 2, 2. Ainda é um quilômetro e meio. Ainda é um quilômetro e meio. E vai. Não ajuda é nada. É de quem é a classe esquerda? Tira o meu. Faz 27, Moraes, velho, tá? Vai, deixa eu falar. Faz tirão de 27, 30. É, é, é isso. 10 segundos para entrar, velho. 10 segundos para entrar, velho. Vai, vai começar a voltar, ok? Vejam lá. Passes quanto? Pelo 45 segundos? Sim, sim. Então, ok. Aos 28, 15 passa o Machado. Ok. Aos 28, 15 segundos para entrar na escola. Com certeza. Tem certeza que dá para entrar no sul. Ok. E bares as 3. Valeu para entrar. Aos 40? Não vai ficar aласт. Vamos. Vejam lá como é que vocês, o Diogo e o Rui passam essa parte. Pois é, se vai ligar para estar muito distinto, senão não sei como é que vai ser. Seis minutos e tal, por aí, seis e meio. Agora o ponto é um quilo por outro. Agora é subido. Exato, é isso. Encontrei a vossa média. Vamos as primeiras. Todos juntos. Talvez pelos outros. E aqui há draft, por isso. Sim, é o bom da speed é que tem draft. É os 31. Não, 30 e 30, desculpe. 30 e 30, ok. Depois bastos entras aos 30 e 30. Bastos, eu vou ter de saltar. Eu estou morto. Ok, ok. Estão a seguir é o Moraes, consegues passar aos 30 e 30 Moraes. É, é muito para eles. Fazer aos 30. Vai ter até aos 31, vá. A regularly que ele Twin está a sentir. competent quem não te quer poder não te lê? É,ef quente era Moraes montá-lo. E eu vou a 30 segundos. Ok. Estão a has 30 segundos, High Guy. Para masos 30 segundos Rui. Estão a 30 segundos Rui. Consegui Eu estou me sentindo muito mal Eu não sei se consigo até lá cima 10 segundos Descansa na roda Do Diogo Descanso agora Moraes Consegues passar de seguida agora Aos 31 Deixa ir o Rui Santos sempre na frente A manter o ritmo O Rui Santos está a pôr o ritmo E a malta está a ficar para trás Isto é uma opinião minha Mas eu tenho que descansar que ele tem que ir para a descida Pois Mas isto está a abrir Só se ele quiser vir para trás Atenção Aqui o draft vale pouco O que vale mais é o ritmo certo Aqui nos 3 ou 4 tens um bom draft Até aos 6% A draft Faz até quando Fábio? Mais ou menos Final Até ao final Até ao final? Já descanso na descida Ok Aqui ainda falta 1 km e meio Bem visto Bem visto Ainda falta 1 km e meio Para isso acabar Tem que parar Quando quiseres Quando quiseres Baixa para a frente Mais para a frente Claro Não agora E também ainda consigo Ainda consigo A normal ajudar Já vai Belo Para poder subir as maias e ficares Após 3 e 3 Aproveitem aqueles que tentam ajudar Mas é pois para dar na descida Na descida é que tem que pôr aquilo a trabalhar O esticão Ok Belo aos 33 não é? Que é passar à frente Dá-lhe carga Que é para aproveitar que na descida É que tem que ganhar o tempo Ok Ok 10 segundos para entravel Agora 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 Bato de idiota como é que estão a aguentar aí atrás Está tudo bem? Está um bocado no limite É ok Falta 1 km Achas que Ainda aguentas Vou tentar Vou tentar Shhh 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 Arco Até os 34 Até os 34 Até os 34 Belo Ok A seguir Ao Belo Machado Conselho de esquerda Com certeza Machado Machado O Machado está a puxar o dele É isso Se eu for à frente Ele fica com o gato muito grande Rui Consigo de passar um bocadinho na frente agora? Consigo Baixe um bocadinho 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 Atenção que o lente já está abrido Vocês vão precisar dele Baixe um bocadinho Graças Vale perder 3 segundos aqui agora e que vocês vão precisar dos blocos dele Já está O Getran já preocupou Vai empanhar agora Agora enfina um bocadinho aqui Calma Agora este narrow Inclina mais Cuidado para não dar esticão Já está já está já tá já está a acabar Faltam 400 metros, a descida começa a 20 a 20, vamos embora, se eu estiver todos juntos pode estar a puxar-me. Consegue continuar? Sim, mais um quadro, opa! Já passou, já passou. Eu preciso fazer um escudo para respirar. Estou a abrandar, já tenho ajuda. Já está, está tudo, já está tudo. Respira, respira primeiro. Respira primeiro, olha o fute. Aguenta, respira um bocadinho. Mentira é a força de comando. Só 36. Calma, calma, colam as bombas agora. Macho, destino de facto é leve. Fala oito, volta do plano. Certo. Oito está a passar. Uma vez, uma vez, moço. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu consigo puxar, eu consigo puxar, moço. Vai, chega aí um bocadinho, freio, moço. Não pegava. Não pegava. Não pegava. Mata, sigam-se em mim. Não consigo. Anda, bora. Bora, bora. Vou pegar a volta, deixei a câmera. Não consigo. Não consigo. Mas temos que esperar. Temos quase. Está o velho para trás também. Pois, o velho também está para trás. E ainda temos 15km pela frente. Mas agora é agora. Aguenta, temos que chegar. Não pegaste lá, não pegaste lá. Não pegaste lá, não pegaste lá. Não pegaste lá. Fica lá, fica aí. Fica lá. Peração, já toco. Bora, velho. Bora, bora. Não, já estás chegando, já estás chegando. Lito para a frente. Ótimo. Estás chegando. Vou descansar, abalto. Não tenho de descansar. Não. Não, não, não. Baixado. Ok, eu posso ir quando vocês quiserem. João, quando quiser sair, diz... Vou tentar fazer a tida. Não ouvi. Deixa fazer a tida. Vai para, toma um minuto. Tida, descida! Deixa fazer a tida, dá mal a pena. Estás-te a desgastar. Ok. Quanto é que falta? Quilo, quilómetros faltam 13. Para acabar a descida, falta um quilómetro e 200 metros. Estou constantemente a perder a roda na descida. Vai com o primeiro desgastar na frente, vamos. Sei que o primeiro desgastar é a frente, vamos. Está quase a chegar a texida. Está a acabar. Está. Acabou o texido. Vai nos 360. Não precisa mais. Estamos a ganhar tempo. Caminho dos dois. Gol atrás do próprio. Vais até quando, Machado? Até às 42. Ok. Tchau. 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 Pinta a gente aqui. Abra um carimbão. Lá para trás agora Machado. Pensa lá atrás. Era até aos 42 que ele queria ir. Sim, é só o Tom mandar para descansar lá para o último lugar. Ok, ok. Ok, acho que posso ir aos 41 e 30 se não for. Pai vai descansar. Não consigo mais. Lá está no limite, não consigo mais. Tem que ir. Desculpa. Nem para ficar nem o último que aguentas. Não consigo, já perdi. Desculpa. Desculpa. Agora temos que ir com estes 4 até o fim. Cuidado que agora apanham aí a subida da terra. Desculpa. 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 Neste. Resculpa. Estou mais preso aqui. 43? Ok. Rússio, você vira, vira Não, não, não 43 43, Rui Bel, Bel, Bel Vem sem rio, eu Rui, deixa ir o Rui agora Fazes quanto tempo, Rui? 1 minuto Até aos 44 Vem sentar o Bel, vem sentar o Bel Ok, ok, fica atrás O Bel é mais de 50 segundos Pronto 45 43, 45 Ok, ok Não, calma ai Vou fazer 450 watts Está a haver um espaço entre o segundo e o terceiro Abrandai-o ligeiramente Bora, dá-lhe Bora Pode, 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 podes dar, Rui Fazes o que? 1 minuto? 40 até aos 45 Sim Ok A seguir Assim É Moraes É Moraes Já acertaram Moraes? Uma chave só pelo espaço Deixe-se ao respiro A subida começa aos 34.4 Isto é a aproximação à subida Já começou a subir e agora vai aparecer aqui uma parte que é um bocado o índrome É os 34.4 exatamente Vale a pena puxar 8.8 Subiu Vou pegar um bocadinho Calma um bocadinho Rui Vai descansar Rui Agora é a parte mais ligeira da subida Não sei quanto a vocês mas eu estou a sonho Estou cansado Ok Estou quase a acabar Está quase Estou cansado Estou cansado Estou cansado Não sei Vai, vai, vai Passa Estou cansado Descansa, Machado. Ainda precisamos de ti. Ela está vindo aqui. Machado, que bom. Para comigo. Ainda falta um quilómetro de subida. A subida ainda não acabou. Acaba aos 36.09 mais ou menos. Continua então. Eu acho que não é o que você pode usar. Mais um pouquinho. Vai fazer nhiều de obstrução aqui. A falta de obstrução aqui. Rui, Rui vai para a frente Está descida Se conseguires És o mais pesado Se conseguires pois Ok Não precisas ir à moto Só o que fez ajuda Não vá para a moto Na ação eu fico para trás Eu sou bom a ficar atrás Faltam 5km Faltam 5km Um pouquinho menos 4km Não, 5km 6km 8km 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 10km 10km 11km 10km Ui, queres quando? Pode ir? Podes ir Melhor descansar Vai prisa Ah, meu Deus. Valeu até quanto Rui Machado? 51? Ah sim Mais 51 Moraes Moraes podes ir? Ok 10 segundos para entrar Fábio Para baixar Fábio deixe-me aqui atrás o Fábio Isso Obrigado Vás até quando Fábio? É sério Faz um minuto que é para não alcançar muito E consegui passar todos ainda um bocadinho 52 não 52 Consegues fazer 30 segundos a seguir Bel Passo um minuto Consegues fazer 30 segundos? Boa Muito obrigado Vamos lá 5 segundos para entrar Bel Ai não Rui atrasou os 53 Consegues ir quanto mais ou menos? Vou tentar 30 segundos Mas eu consegui mais ou falta? Ok Perfeito Está quase a acabar a volta Faltam 2,5 km Ha! Vamos a ganhar mais 30 segundos a seguir Entra Rui Ha! Preparar outro. Tchau. 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 190 VPN. Tem que sair. Entra Moraes. Bora. Nossa. Mais. Pai. Passo. Tchau. Tchau. Eu ainda consigo. Faltam menos de 1 km já. 800 metros. Eu chego um bocadinho. Eu que tenho não tenho mais nada. Bora, bora. Faltam menos de 1 km. Apois é ele. Apois é ele. Faltam menos de 1 km. Apois é. Grande prova. Sim senhor. Parabéns malta. Parabéns malta. Quero comer um cabrito agora. Caralho. Caralho perdemos. Os gajos atrás sonham muito fortes. Os gajos passaram por mim. E o ritmo do cara assim. Ok. Mas se fizeram uma grande prova. Não interessa. Se fizeram segundo, terceiro. Cumpriram o plano. Tivemos uns incidentes. Acontece mesmo assim. Mas vocês vinham a 50 km a hora no final. Não se pode pedir muito mais. E só 4 né. Desculpem lá. O leite perdeu ali. O leite perdeu ali. Já não tinha perdas. Desculpem lá. Isto quero dizer que fizemos no final. Tudo terceiro lugar. 7 e 15. Bom malta. Foi bom. Foi bom. Eu não conseguia dar mais. Eu por acaso vinha a ver. Exatamente. Quando se dá ao máximo. Não há nada a dizer. Bem mais. Foi o caso. Eles foram melhor que nós. Só que nós. Acontece. Acabei com os homens antes. Ah que verdade. Eu por acaso passei com os homens antes. Eles estavam com mais 20 segundos do que nós. Quem? Os de trás. Os de trás devem ter ganho muito tempo logo ao inicio. Porque eles vinham sempre ali a 30 e tal segundos de nós. Portanto eles devem ter ganho muito tempo logo ao inicio. E depois conseguiram manter. Ai cara. Desculpa. Em abril há mais. Mesmo que fiquemos em terceiro. Acho que. Acho que. Devemos ir a disputar as minhas finales. Qual é a última temporada pode dizer. Podemos ir com a turma. Agora em abril. Nas finais podemos ir. Podemos ir com a estrela. E depois. É pá. Podemos ir com a ter duas equipas. Já é muito. Para as vezes ter uma. Qual faz duas. Não. O que eu quero dizer. É que temos sempre duas. Só vemos só que em abril não vai a ver. O que é que foi. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Foi a fusta enorme. Só tenta agradecer. A escola para todos. Tentei ajudar no possível. Já que as pernas. Não pude ajudar. Com as pernas. Não. Mas esta coisa. Esta parte de. Alguém para. Porque o nosso. É muito importante. O que é bem. O que é bem. O que é discernimento. E se ouvir uma voz. É diferente. E de uma voz é incrível. Nossa. Estamos aqui. É. Estou aqui. Estou aqui a ver a equipa que ganhou. A entrar. Os gachos foram com 4 a mais. Os gachos passaram por mim a subir. O ritmo dos gachos. Não dá a ver como. E vê lá o peso deles. Estás a ver. E há pessoal a marcar 360 watts de média. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. É doido. Estás a ver. 70 e tal que eles. 76. Eles tinham lá um gacho que andava que se fartava. Um holandês ou o que. Ah. Este gacho. Este gacho. Fez. O opts tem mais de 60 anos. 70 plus. 60 plus. E fez um abraço de pulso. 150. Fá. Olha. estão aqui os prodígios dos üstes. Dois. Estás a ver os 60 sons 9 20. É. É isso. O gacho tem 60 plus. 76.5 kg. 361 watts de 64.7. Mas ele já no outro dia tinha feito. Na etapa da semana passada. Ele tinha feito 5 ou 5,1 ou uma coisa assim. É estranho porque com este peso todo, não é? Fazer 370 assim anda mal com o peso que tenho. Agora com 60 anos? Não, ele tem mais de 70 por isso. É o candidato baruloso dos livros. É um ex-pro nunca se sabe. Ainda tem a pessoa mágica. Deixa lá ver o Frank.